E aí, pessoal, o que será que a gente faz em relação ao Bitcoin, hein? Será que a gente vai testar no curto prazo essa região dos 27 mil dólares ou o Bitcoin vai ter força para testar e romper essa zona dos 28 mil e 500 para cima? É sobre isso que eu quero falar aqui na análise de hoje, mostrar para vocês tudo que eu estou de olho nesse momento em relação ao Bitcoin. E o primeiro ponto aqui é que o Bitcoin testou o topo desse canalzinho de baixa, numa região também de resistência aqui de Fibonacci. Topo, fundo, a gente pode ver que essa zona aqui é a região de 618, onde o Bitcoin testou. Próximo aqui dos 28 mil e 300 dólares. E a gente tem também aí os mercados tradicionais, Nasdaq e as pequenas também zonas de resistência. A gente pode ver aqui a Nasdaq, puxar o gráfico aqui da Nasdaq separado. Está também aqui testando a zona de resistência, puxando desse topo que a Nasdaq fez. Aqui até o fundo, Nasdaq também está aqui na zona de 618, tentando ficar acima. Nesse momento, fazer uma pequena correção aí. A gente tem um gapzinho também formado aqui dela. A SP500, ela chegou muito próxima aqui da região de... Nessa zona de resistência, mas não chegou na região de 618. E os mercados estão bem esticados aqui. Esse é o ponto que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Logo antes dessa aprovação do teto de gastos lá nos Estados Unidos, que é bem interessante. Então, o que está acontecendo aqui agora? A SP500 quase batendo na região de 618. Para mim, está testando essa linha de resistência vermelha, que eu estou acompanhando há bastante tempo. É impressionante como ela tem dificuldade de bater na vermelha, que é uma linha que vem lá de trás. Puxando do lado da região lá do... Bem antiga essa linha aqui. Eu mostrei para vocês várias vezes aqui no canal sobre essa linha. É bem interessante aí. Estou acompanhando há bastante tempo essa região, que era uma região de resistência, suporte, resistência. Depois virou suporte novo, perdeu. Agora aqui está virando resistência para a SP500. No curto prazo também, se a gente puxar aqui, a gente pode ver que ela está também testando aqui uma... Está num conezinho aqui agora. Está corrigindo esse momento aqui agora. Testou duas vezes o topo dessa região. Um padrão que eu não gosto muito aqui, na minha opinião. Não sou muito fã desse padrão aqui no topo. O DXY teve uma correção ontem aí, mas está montando suporte nessa zona aqui de 104. Então assim, ao meu ver, pessoal, ao meu ver aqui, olhando os mercados aqui, olhando o que está acontecendo. Eu vou passar um tempo gráfico, um tempos menores para o Bitcoin para vocês também. A gente vai dar uma olhada nisso aqui. Mas os mercados todos esticados logo antes da aprovação do teste de gastos dos EUA. E como você sabe muito bem aqui, lá em 2011, teve até essa notícia aqui, posso deixar nos links aqui abaixo para vocês na descrição, falando aqui o que aconteceu da última vez que os Estados Unidos quase deu um calote. Então aqui a gente pode ver que lá em 2011, tem algo bem parecido aí. Os Estados Unidos estavam sem dinheiro já, e eles conseguiram aumentar o teto da dívida lá nos Estados Unidos, um pouco antes de quebrar, de perder, de ficar sem dinheiro. E com isso a gente teve uma queda forte aí nesse pequeno dos mercados. Mais de 10% aí, lá em 2011. Se não me engano, em julho, final de julho de 2011. Se você olhar no gráfico desse pequeno, você vai ver isso aí. Porque muita gente, muita gente em curto prazo, vários investidores, acabam pegando o seu dinheiro e colocando aí nos títulos. Então isso pode acontecer. E é curioso aí, antes de ter essa aprovação, os mercados bem esticados. Então isso que você tem que levar em consideração aí. Faça sua própria interpretação disso. Eu acho que é interessante de você parar pra pensar um pouquinho aí. E tá agora no Congresso lá, essa aprovação. E antes do dia 5 isso tem que ser aprovado, porque se tem um governo lá nos Estados Unidos e fica sem dinheiro. Basicamente isso, e bem parecido com o que aconteceu lá em 2011. Tá bom? Então me parece aí que os mercados estão se preparando pra um movimento aí. E esse movimento me parece ser corretivo. Esticar tanto assim. Tudo aí, Bitcoin, SP500, realmente é bem interessante. Então, faça, dê uma pensada aí realmente em relação a isso. Esse é o ponto principal aí. Mas a gente vai entrar aqui agora no curto prazo do Bitcoin também. Vou comentar pra vocês sobre outras coisas que eu acho que são importantes aí. Então em relação ao Bitcoin, voltar aqui pro gráfico. Vamos baixar aqui por uma hora pra gente dar uma olhada melhor do que tá acontecendo aqui agora. O Bitcoin fez esse fundinho duplo aqui. Comentei pra vocês na última análise. Então esse é um ponto importante. Região aqui dos R$25.800. Testou várias vezes a região aqui dos R$27.000 e quase R$27.400 aqui, mais ou menos. Depois testou de novo aqui e rompeu essa zona. Acabou rompendo. Agora aqui tá potencialmente fazendo, buscando uma zona de suporte pra, olhando a análise gráfica, fazer mais uma pernada aqui talvez. Então essa é essa visão aqui que vários analistas estão tendo também de Bitcoin buscar essas zonas aqui. Qual que seria o alvo aqui? Qual que seria esse potencial alvo? Seria mais ou menos isso aqui. Desse topo aqui. Fundo. Região dos R$25.800. Essa projeção seria então levar o Bitcoin pra casa aqui dos R$29.000. E no curto prazo, se a gente olhar aqui também, a gente pode dar uma olhada nisso aqui também. Vou deixar até esse alvo aqui já montado aqui. Seria desse topinho aqui, o fundo, pra gente ver se confluente. Seria mais ou menos isso aqui. Então, região dos R$29.000. Aqui a gente pode ver também no Bitcoin, nessa região, a gente tem também o Bitcoin dentro do canalzinho. A gente acabou subindo aqui, o Bitcoin formando um canal aqui nessa região. Testou a parte de cima desse canal. Acabou não testando aqui a região de baixo. E tá formando um outro canalzinho que é potencial bandeira aqui de alta nessa região. Se a gente pegar aqui, ligar esses dois topos, a gente pode ver um canalzinho aqui também pro Bitcoin nessa zona. Então, potencialmente formando uma bandeira aqui de alta pro Bitcoin. Caso o Bitcoin rompa essa região aqui agora dos R$28.000, mais um rompimento aqui, a coisa pode ficar interessante o Bitcoin. E a gente pegar essa projeção dessa bandeira que eu estou medindo assim. No caso, você pode avaliar se faz sentido. Seria essa projeção aqui que poderia levar o Bitcoin nessa região aí próximo da menina dos R$29.000, bem confluente com esse topo aí, esse alvo. Então, o que está em jogo pro Bitcoin aqui agora é essa região dos R$29.000, está pra cima. Tá bom? Só que existe um risco aí também. Existe esse risco que eu comentei pra vocês em relação aos mercados que estão esticados. Tá bom? E pra eu acreditar de fato que isso vai acontecer, eu preciso ver o Bitcoin acima dos R$28 de novo. Tá bom? Eu quero ver o Bitcoin acima dos R$28.000. Se você estiver interessado em long aqui, eu vou mostrar pra vocês algumas zonas interessantes também. Mas eu acho que pra mim, pra eu buscar long Bitcoin, eu quero ver o Bitcoin um pouquinho mais abaixo que eu vou mostrar pra vocês em relação a isso. Tá bom? Mas existe risco todo aí do mercado estar esticado e a gente ter aí nos próximos dias, ter a aprovação desse teto da dívida e a gente repetir a história lá de 2011. Esse é o ponto todo aí que você tem que estar ciente aí na sua operação, no seu trade, nos seus investimentos. Tá bom? Então, bom, aqui o Bitcoin poderia ainda testar o fundo desse canal, desses dois canais aqui e tocar nessa região próxima dos R$27.300. E é uma região também que tem suporte. Eu comentei, inclusive, para os membros ontem que fiz um vídeo. Tá bom? Lembrando, se você quiser receber análise, dias que eu não faço análise aqui para o canal, mas eu sempre faço algum update para os membros quando eu acho que é importante. Tá bom? Então, se você quiser receber análises mais frequentes aqui em relação ao Bitcoin, não deixe de se tornar VIP aqui do canal ou então membro, membro do canal ou VIP. Então, eu vou deixar os links aqui abaixo na descrição, dar uma olhadinha sobre isso também. Então, para mim, a zona que eu estou interessado aqui para avaliar o possível long Bitcoin, essa zona aqui próximo dos R$27.300, a gente pode buscar mais abaixo. Tem zona que tem liquidez aqui, vou mostrar para as outras, liquidez e suporte para o Bitcoin nessas regiões aqui. Vou mostrar para vocês exatamente aqui agora no curto prazo. O primeiro ponto aqui que a gente pode ver em relação a volume e também Open Interest, que é essa zona aqui, onde o Open Interest do Bitcoin, vamos mudar o Open Interest para cima aqui. Esse aqui é o Open Interest da Binance, que é a corretora que é o mais importante que a gente tem mais liquidez aqui. A gente pode ver que esse Open Interest do Bitcoin subiu aqui até essa zona, dos R$27.500, R$27.400. Teve subidas aqui também, mas essa zona aqui que subiu mais, na verdade, foi aqui. Pode dar uma olhadinha aqui, foi exatamente aqui. Onde subiu bastante o Open Interest foi nessa região aqui, próximo dos R$27.300, tá bom? Olhando aqui também o agregado aqui no TRDR, a gente pode dar uma olhadinha nisso, você vê que essa zona que tem um grande suporte para o Bitcoin, essa zona dos R$27.300, que a gente tem mais gente que fica presa. Quando o Open Interest vai subindo, significa que a gente tem longs e shorts entrando em posições e geralmente o lado que está perdendo, ele acaba gerando uma demanda quando o preço acaba voltando e gera um suporte. Então, provavelmente o pessoal acabou shortando essa região ali próximo dos R$27.300, vai querer tentar sair do R$0,00 para gerar uma demanda. Infelizmente que o TRDR não está carregando, não sei porquê. Deixa eu dar uma olhadinha se o CoinLise aparece aqui direitinho também, isso aqui no TRDR estava aparecendo. A gente pode ver que essa zona que teve bastante subida aqui foi essa região aqui. Na minha opinião, até essa zona aqui, na verdade, os R$27.500, a gente tem suporte até montando. Até essa região dos R$27.300, a gente tem aqui uma R$27.000, R$27.300, a gente tem um bom suporte aqui para o Bitcoin. A gente tem grande aumento de Open Interest aqui nessa zona. Também tem alguns volumes importantes aqui. Tem volume também na região dos R$26.900, dá uma olhadinha. Então volume e Open Inter são zonas de resistência porque a gente tem traders presos, muitas pessoas que entraram em operações de short, como eu, por exemplo, Fiz um preço médio, tentei montar um preço médio nessa região, mas meu preço médio ficou acima dessa zona aqui. Felizmente, consegui realizar boa parte desse short ontem, que o Bitcoin buscou essa zona dos R$27.500. Comentei para vocês na última análise que eu iria fazer isso. Então acabei entrando no short na região dos R$28.100. Essas posições que eu abri lá em cima eu acabei fechando. consegui reduzir aí meu prejuízo e eu acho que vou conseguir ainda sair com esse prejuízo mais abaixo. Então ainda tem metade da minha posição para fechar, ainda que não foi fechada. Tá bom, pessoal? Só para deixar claro para vocês aqui o que eu estou fazendo em relação ao Bitcoin nesse momento. Tá bom? Mas eu acredito que o Bitcoin pode buscar essa zona aqui abaixo, testar essas regiões aqui dos R$27.400 para baixo, onde tem suportes aqui também. E olhando aqui também, a gente pode olhar os pontos de liquidez aqui agora no High Block, olhando aqui o BitMEX aqui a gente pode ver, tem liquidez nessa região dos R$27.300 nessa zona de suporte e também temos aqui outra zona dos R$27.800 também. Então são duas zonas importantes aqui que a gente tem liquidez do Bitcoin no curto prazo e a gente poderia pegar isso aqui antes de o Bitcoin tomar uma decisão. Tá bom? Então quem está interessado em longs aí, na minha opinião, eu acho que essa zona aqui, essa zona próxima dos R$27.300 aqui, eu acho que daí já fica interessante, já tem um risco retorno interessante para a gente se posicionar. Tá bom? Para potencialmente o Bitcoin buscar essa zona aqui dos R$29.100, R$29.000 tem liquidez aqui formada por Bitcoin também nessa região. Tá bom? Só que o stop tem que estar abaixo aqui dessa região dos R$29.000, R$26.800, tá? O stop tem que estar abaixo isso aqui, nesses últimos fundos eu diria que o stop é até abaixo dos R$26.500. Tá aqui, inclusive, se a gente olhar aqui o Bitcoin, fazer aqui um Fibonacci puxando aqui, vamos pagar isso aqui tudo, vocês entenderam já que quis mostrar. Desse topinho, desse fundo aqui até o topo a gente pode ver que essa região é a região de R$6.800, tá? Então se o Bitcoin perder essa região aqui dos R$28.800, começar a perder isso aqui, potencialmente perder essa região dos R$28.500, pra mim já era, tá? Pessoal da R$27.400 aqui realmente bastante fez isso acontecer, tá bom? Então, eu ainda fico bullish com o Bitcoin de certa forma, tanto que eu vou estar fechando a minha posição de short se o Bitcoin pegar essa região dos R$27.400 pra baixo aqui, R$27.300, tá? Vou estar realizando aqui esse short aí praticamente no 0 a 0, tá? pra avaliar, tá bom? Pra avaliar. Entrar em long estou realmente pensando, eu quero ver daí no caso uma divergência bullish aqui numa hora no RSI, eu vou ter que ver e vou comentar ali de repente no grupo VIP se eu chegar alguma coisa, tá bom? Mas realmente pra mim a partir das regiões dos R$27.300 pode ser interessante ir pra buscar longs, fazendo stop aí nessa região abaixo dos R$26.800, tá bom? Que são zonas também que a gente tem volume, né? Deixa eu olhar aqui são duas zoninhas aqui importantes pro Bitcoin, essa zona aqui dos R$27.300 tem volume e também essa zona aqui dos R$26.800 são duas zonas que a gente tem volume aqui agora no curto prazo, tá bom? Então pra mim long aqui ficar interessado a partir das regiões dos R$7.300 com stop abaixo das regiões dos R$26.800 mas pra isso eu quero ver realmente liquidação, quero ver queda do Open Interest, quero ver bastante venda a mercado, tá bom? Daí o Bitcoin poderia ainda fazer essa projeção aí e buscar talvez a região dos R$29.000 mas ainda tenho um pouco de dúvidas se realmente isso vai acontecer, você pode arriscar um trade que dá pra fazer e tentar fazer essa operação, tá bom? Nesse momento aqui agora, ao meu ver aí pro Bitcoin, não tá numa região que eu não tô interessado a operar, acho que pra buscar aqui long pro Bitcoin ou short na minha opinião, tá? Short é a região na minha opinião pro Bitcoin vai ser só se ele pegar regiões mais acima, tá? Aqui agora, puxar aqui também de novo o highblock, tá? A minha opinião aqui é... Cadê a BitMEX? Essas regiões pra cima aqui, se ele pegar essas regiões, pode ser que seja interessante fazer um short, que é o alvo inclusive desse fundo duplo, né? A gente pode fazer mais uma beliscada lá em cima, pegar essa liquidez, aí também na VESC a gente tem liquidez aqui nessa região dos R$29.000, então ele pode pegar essa zona aqui abaixo, tá? E no caso longs aqui seriam essas regiões ou se o Bitcoin rompesse essa região dos R$27.800, mas já fica muito pouco espaço, né? Dele acabar... Muito pouco espaço pra mover, tá bom? Então na minha opinião seria no caso um long nessa região dos R$27.300, tá? Com stop abaixo aí dessa região dos R$26.500 e short a partir das regiões aqui dos R$29.000, né? Pelo menos que eu vejo no Bitcoin aqui agora é isso, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem mais uma coisa pra vocês aqui. Também tem... Aqui no TRDR a gente pode ver o seguinte, TRDR não, no Trade Lite, a gente pode ver aqui, suporte na região dos R$27.200, tá bastante ordem aqui nessa região e também essa região dos R$26.800. Tão bem confluentes essas zonas que eu tô mostrando pra vocês aqui. Zona de liquidez e zonas aqui que o Bitcoin não pode perder. Perdendo essa zona aqui de baixo, realmente, inclusive tem o imbalance aqui de 4 horas nessa região, vou mostrar pra vocês aqui. Nessa região aqui dos R$26.900 tem o imbalance de 4 horas. O Bitcoin costuma buscar isso aqui. Aqui numa hora, inclusive, o pessoal do Vip comentou, só que é impressionante quando o Bitcoin busca essas embalances aqui de uma hora e vai certinho nas regiões de embalances. Vou até mostrar pra vocês aqui o que acontece. Ele vai lá, pega as embalances aqui certinho. Isso aqui é realmente impressionante esse indicador. Conselho vocês a usarem o Trade Lite pra poder até fazer um scalpizinho aí. Vai fazer scalpizinho em várias moedas aí também, Bitcoin. Funciona muito bem. Então, temos embalances aqui de 4 horas, ou seja, aqui essa zona tinha bem mais ordem de compra aqui nessas regiões. 10 vezes mais ordem de compra aqui nesses quêndulos aqui e acabaram não sendo, uma ineficiência no mercado que não foi preenchida. Então, pra mim, aqui o limite pra mim em relação ao Bitcoin pra ficar bullish é essa região aqui dos R$26.800. Começar a perder, obviamente, com o stop aqui na região dos R$26.500. essa coisa fica bem dramática. Eu acho que o Bitcoin vai iniciar uma correção muito forte aí, tá? Daí eu volto a ficar bullish com o Bitcoin. Nessa região que ele tá aqui eu estou ainda esperando aí uma aumentação, tá? Rompendo essa região dos R$28.000 de novo, daí realmente o Bitcoin pode ter força aí e buscar essa liquidez mais acima, tá bom? Então, eu preciso ver agora uma decisão do Bitcoin, ver o que vai se formar. E até avalio eu postar, então, fazer um long nessa região dos R$27.300 com o stop que é relativamente curto, na minha opinião, tá? Ser um stop aí praticamente de 2, 3%, acho que vale a pena tentar arriscar a operação. Na Binance a gente não teve aqui uma, nessa última subida, a gente não teve tanta subida do Open Interest, tá? Então, é um ponto importante. A gente golfou também aqui no 4 horas esse candle, né? Esse é um ponto perigoso aqui também, na minha opinião. Tá? Então, o Bitcoin tá numa zona aqui que eu tô ansioso pra ver o que vai acontecer nos próximos dias, horas aí, vamos ver como vai se desenvolver. Mas essa aqui é a minha visão, então, no curto prazo. Comente se você ficou com alguma dúvida, eu posso responder aos comentários de vocês aí, tá? Minha ideia aqui não é passar pra vocês um sinal de trade, mas assim, é mostrar pra vocês tudo que eu tô enxergando aqui agora e você faça a própria decisão, tá? Mas eu acho que essas zonas são as duas zonas importantes que eu considero aqui no curto prazo, tá bom? Obviamente, aqui olhando, infelizmente, vou descarregar aqui agora o trade, o TRDR. Nessa subida que a gente teve uma subida com o Open Interest nessas regiões, o Bitcoin acabou perdendo, tá formando bastante suporte aqui abaixo, tá? Mas na minha opinião, eu gostaria de ver o Bitcoin caindo aqui pra essa região dos R$27.300, tendo liquidação, tendo queda do Open Interest pra poder me interessar mais no long, é isso que eu tô aqui de olho aqui agora. Nesse momento, a gente não teve tanta liquidação, não teve tanta ver no mercado aí, na minha opinião, nessas últimas correções que o Bitcoin fez, tá? Então, acho que tem espaço o Bitcoin mover a mais, tem liquidez, tem suporte nessas regiões dos R$27.300 e também a região dos R$26.900, tá bom? Mas realmente é bem curioso aos mercados ficarem tanto aí antes dessa aprovação do trato de gastos, eu acho que muito provável a gente possa ter aí, repetir a história que aconteceu lá em 2011, tá? Não é garantir que vai acontecer, mas é bem provável, é mais provável na minha opinião que aconteça o que aconteceu lá em 2011, beleza? Então comente abaixo se você tem alguma dúvida em relação ao que eu falei na análise de hoje, e a gente se vê então para qualquer update, qualquer movimentação do Bitcoin aqui, eu volto de novo aqui no canal. Beijo a vocês aí, bons trades e a gente vai se falando. Um abraço! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri